Música Bem Toninho, aqui então é o nosso centro de operações que engroba o atendimento 90 e também o despacho de viatura. Então aqui é o centro nervoso. Somente nesse local nós atendemos algo próximo a 190 mil ligações média mês desses 39 municípios. É algo próximo em horário de pico e dias de pico entre 7 mil ligações, entre 4.500 e 7 mil dependendo do dia da semana. Qual o efetivo do senhor, Coronel, para atender essa demanda? Na verdade, Toninho, aqui tem um efetivo que trabalha em turnos de serviço. O conjunto todo do Copom envolve mais de 110 pessoas, envolvendo atendentes, supervisão e despachadores, dividido em turnos de serviço. Esses pontos aqui que nós estamos vendo agora, que o Serginho pode mostrar, são locais em que as pessoas trabalham e nós temos do outro lado ali, Sérgio, as ligações vão chegando a esse centro de operação. Cada setor desse, onde tem um atendente, seria uma cidade? Como é que funciona, Coronel? Não, aqui no 90, a distribuição é feita automaticamente por uma central de serviço. Qualquer lugar, ele escolhe o atendente que está disponível naquele momento, o terminal que está disponível, e esse atendente, então, já recebe essa ligação. Neste caso, o atendente está recebendo ali uma ligação, né? O Serginho está mostrando. Veja bem, ela está fazendo um atendimento e já registrando no sistema. Ela está falando com o usuário, registrando no sistema. E na parte seguinte que nós veremos, onde está o nosso despachador de viatura, ele já copia essa tela. Quando há uma emergência, ela clica no botão do sistema que diz, é emergência. E simultaneamente, registrando, o despachador de viatura já estará lendo o que está acontecendo e despachando a viatura de forma simultânea. Essa ligação que ela recebeu agora era da cidade anterior, da cidade de Guaratinguetá. Ela já despachou, isso online, né? Exatamente. Online, pelo sistema informatizado, vai cair na cabine do despachador de viatura da região de Guaratinguetá. Lá sim, onde despacha a viatura via rádio, cada cidade, cada região, município, tem uma cabine de despacho de viatura. Porque cada um conhece a sua cidade, né? Exatamente. Aquele despachador conhece a cidade, sabe exatamente o que está acontecendo, tem relação, inclusive, funcional com o batalhão da área. Perfeito. Existe uma outra área, então, que é onde os operadores de rádio ficam. Exatamente. Podemos ir até lá? Podemos sim, claro. Cada cabine dessas, o rádio fala com uma região. O sistema que foi inicializado lá cai automaticamente no sistema de despacho e de posse das informações, a despachadora, então, manda a viatura para o local que foi o fato acontecido. Aquilo que nós acompanhamos lá, né? Que a policial recebeu a ligação, que era de Guaratinguetá, o que ela estava fazendo na tela, estava aparecendo aqui, coronel? Exatamente. Quando é emergencial, aparece simultaneamente um alerta, um alarme para que o despachador já despache a viatura para o local. Aonde ele tem a identificação, se emergência ou não. Exatamente. Quando não é emergência ou um caso extremamente grave, há a priorização da ocorrência e atende-se aquela mais grave quando as viaturas estão empenhadas. Quando há viaturas desempenhadas, automaticamente atende de forma simultânea todas as ocorrências. O que você vai ver agora não é simulação, não é mentira. É a realidade dos policiais que muitas vezes, por telefone, salvam vidas, orientam pessoas desesperadas. Desta vez, a vítima era um bebê. O nosso repórter policial Tony Blade mostra como foi o socorro e como essa história terminou. Sua menininha está focada, o que eu faço? Já supei o Nádia, ela já jogou com vômito. Ela está passando mal. Quantos anos ela tem? Dois meses. Só não revirar ela de cabeça. Tá. Cabeça para baixo, cabeça para baixo, assim, assim. Isso, deixa ela apoiada nas duas pernas da senhora. Paca novas. Deve ela de cabeça para baixo, com o peito apoiado no joelho da senhora. Peito apoiado no joelho, põe ela no joelho. Deixa eu bater nas costinhas dela. Qual que está o nome da senhora? Maria Mérsia. Ela chorou. Deu certo? Ela chorou. Então deu certo agora, né? Moço do senhor. Não tem mais adiante, eu vou mandar o resgate para a senhora. É só para... Ah, está chorando, acho que está tudo bem, né? Tá. Só da frente que eu falei. Agora, mas tem a calma. É importante frisar que no atendimento 9-0, como nós vimos, a atendente, ouvindo a necessidade de intervir diretamente, ela já faz essa intervenção e, ao mesmo tempo, remete à ocorrência de forma emergencial para o despachador, que vai mandar a viatura simultaneamente para o local. Na verdade, no 9-0, ela tem algumas atitudes. Ela ouve a solicitação, analisa automaticamente essa informação, pode intervir com orientação direta, pode solicitar a presença do supervisor ou do oficial de serviço no centro de operações e pode ainda, simultaneamente, determinar que a viatura vá ao local por meio do sistema ao despachador de viatura. Isso tudo ocorre em tempo real, de acordo à gravidade da solicitação e à orientação que deva passar. Esses policiais do 9-0 são treinados, têm treinamentos específicos para ter tranquilidade na hora de atender o telefone e passar a informação adequada. Todo esse procedimento do atendente, do despachador, está previsto em procedimentos operacionais padrões, que são treinados. Legenda por Sônia Ruberti